Ei, tu quer comer? Quero não, não quer porquê? Por nada não, não quer sujão? Hum, hum, não quer porquê? Vou não, como não, posso não, quero ficar sem corpão, como não, como não? Eu não, como não, posso não, quero ficar sem corpão, como não, como não? Ei, eu fiz leção, a pirulança, vamos comer e todo mundo vai comer. E aí, cê vem, não vem? Vamos comer, vem! Vou não, como não, posso não, quero ficar sem corpão, como não, como não? Vou não, como não, posso não, quero ficar sem corpão, como não, como não? Vou não, como não, posso não, quero ficar sem corpão, como não, como não Ei, eu fiz feijão, tem farofinha, de ouvinho pra acender, e aí? Você vem ou não vem? O que que tem? Vamos comer, vem! Vou não, como não, posso não, quero ficar sem corpão, como não, como não Eu sou o gel, de farofinha, de ouvinho pra acender, e aí? Você vem ou não vem? O que que tem? Vamos comer, vem! Vou sim, como sim, posso sim, porque não estou nem aí, como sim, como sim Vou sim, posso sim, como sim, porque não estou nem aí, como sim, como sim Vou sim, posso sim, como sim, porque não estou nem aí, como sim, como sim Oh sim, caro sim, como sim, pequeno, como é aí, pequeno, pequeno, pequeno Oh sim, como é lá, pequeno, pequeno, pequeno